Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre como que nasceu o mercado fórex, esse mercado de dívidas de moedas que a gente conhece tão bem e por que o ouro teve tanta importância nisso tudo. Para a gente entender um pouco disso, vamos ter que voltar no tempo lá para 1944. Como que estava a economia, como que estava a sociedade nesse ano? Ou pelo menos ali no início da década de 40. Um caos né, até porque estávamos no final da segunda grande guerra mundial. E com a economia totalmente um caos, o comércio, toda a indústria, toda a expansão econômica acabava ficando muito complicada entre os países e principalmente as políticas públicas entre eles. O que foi necessário ser feito? Algo que, de certa forma, estabilizasse tudo isso. E esse algo foi o acordo de Breton Woods. O que esse acordo acabou permitindo? Acabou fazendo com que várias moedas, a exemplo da libra, do franco e várias outras moedas importantes da época, fossem de certa forma atreladas ao dólar, tendo uma margem bem pequena de oscilação, e o dólar foi atrelado também ao ouro. Então percebam que, de certa forma, as moedas mundiais, elas estavam travadas com a cotação do ouro. Elas meio que variavam junto com o ouro, de acordo com a oferta e demanda do ouro, por exemplo. O que isso permitiu para o mundo? Isso facilitou muito o comércio internacional. Facilitou o comércio por quê? Por quê? O câmbio estava estável. Você sabia quanto ia estar, por exemplo, a relação entre a libra e o dólar. Isso daí facilitava muito as transações internacionais. Tinha uma certa proteção e era muito mais fácil planejar para longo prazo esse tipo de comércio. Mas vamos entender um pouco mais a fundo. Bom, então por que o Bretton Woods ainda não está presente hoje? Vamos lá. Se as moedas em geral, elas estavam, de certa forma, atreladas ao dólar. Vou colocar aqui o franco também de exemplo. Franco, libra, iene e todas as moedas da época estavam, de certa forma, atreladas ao dólar. O que poderia acontecer se a economia dos Estados Unidos começasse a não ir muito bem? Todas as moedas, de certa forma, tinham que manter a paridade com o dólar. O dólar desvalorizava, mas as moedas deles também seguiam o mesmo caminho. E lá por volta, na segunda metade dos anos 60, vamos pegar 1965 para frente. A economia dos Estados Unidos não estava indo tão bem. Estava muito endividado, tinha muitos desvites orçamentários. E, para isso, os Estados Unidos precisou colocar mais dólares, imprimir dólar. E ir jogando mais dólar na economia, de certa forma, a estimular a própria economia doméstica. Só que, o que acontecia no Reino Unido? O que acontecia no Japão? A situação era a mesma nos Estados Unidos? Não. Mas, para manter a paridade lá com o dólar, tinha que também imprimir mais libra, mais iene, na mesma proporção do dólar. Isso prejudicava as outras economias. E, quanto mais o dólar se deteriorava, pior ficava para os demais países. E, nesse período, já não tinha mais aquela confiança do ouro. Bom, o dólar, de certa forma, ele estava lá ligado ao ouro. Mas, se estava tendo que imprimir dólar, o ouro não estava sendo produzido dessa mesma maneira. Então, o que que, por exemplo, países, como a Alemanha, como a França, começaram a pegar os seus dólares, a pegar os dólares que tinham de reserva por estarem pareando suas moedas, e convertendo eles em ouro. Afinal de contas, o Bretton Woods dava esse direito de lastrear o dólar em ouro, e podia você converter o dólar na quantidade equivalente de ouro que ele valia. O dólar não estava mais com tanta confiança, e alguns países começaram a fazer isso. Não apenas a Alemanha e a França, mas eles foram basicamente os principais. E, nesse cenário, lá por volta de 1971, o presidente americano da época resolveu que era a hora de pegar o Woods e pôr fim nesse acordo. Vamos ver como que isso impactou na cotação do ouro? Aqui é um período em que o Bretton Woods estava ativo, estava funcionando bem. Podem ver que quase não há oscilação. Em um período aí de 1940, 1960, até 1965, que foi quando a situação começou a apengar um pouquinho, teve uma estabilidade muito interessante. Boa parte do período se manteve em 1935, de vez em quando eles oscilavam, a cotação em relação do dólar com ouro, só que nunca passou aqui de 1944. Não é um valor tão absurdo, considerando todo esse período analisado. E, posteriormente, voltou aos 35 originais. Isso foi enquanto o Bretton Woods estava tudo ok. Só que depois, vamos pegar logo depois desse gráfico. De 67 em diante. Bretton Woods, ok. Chegou aqui. Opa! Começou a Alemanha e a França a converter seus dólares em ouro. Acabou o Bretton Woods. E o mercado começou a ter a sua oscilação. Essa daqui é a própria cotação do ouro. Assim chamada de Shao USD. Que cota quanto que está valendo uma onça em dólares. Vamos ver como que o ouro se comportou historicamente. Aqui é o período de Bretton Woods. Aqui é o período atual de livre comércio. Em que as moedas, dólar, euro, libra, real e várias outras. Elas são determinadas de preço de acordo com oferta e demanda. Quantos dólares estão sendo trocados por euros e quantos euros estão sendo trocados por dólares. Quantos reais, por exemplo, estão sendo trocados pelo dólar. E isso daí varia muito de acordo com a situação econômica do país, macroeconomia, cenário político e desenvolvimento industrial. Vários fatores que influenciam como que as moedas se movimentam. O ponto que agora eles não estão mais atrelados ao ouro. A moeda hoje pode ser impressa livremente pelos seus países. Então foi justamente desse fim aqui, do fim do Bretton Woods, que a gente teve o Forex como a gente conhece hoje. O Forex, baseado em oferta e demanda de moedas. E hoje, graças ao advento das corretoras, principalmente as corretoras de varejo, que surgiram em arrodo. A gente consegue negociar pares de moedas a partir de contratos que valem apenas mil dólares, mil euros. Dependendo do par que você estiver operando. E como a gente sabe que no Forex a gente pode fracionar os lotes até aquele famoso lotinho 0.01, esses mil acabam virando apenas 10. É o menor contrato que você pode fazer, 0.01 de um lote micro. Você vai estar negociando apenas 10 dólares. Como também você pode negociar valores milionários, dependendo do volume financeiro que você tiver. Então, resumindo, foi graças ao fim do Bretton Woods, que a gente tem esse mercado com essa volatilidade hoje em dia. Então é isso aí pessoal, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.